E aí galera, vamos falar um pouquinho sobre vida de músico? Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra Pra Tudo de hoje. Oi gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né? Quero falar um pouquinho sobre vida de músico, como é que é o dia a dia, a vida real, né? Então é bem interessante de mostrar esse outro lado, porque a gente acha que a vida do músico é muito glamurosa, tem um monte de coisa legal, não sei o que, mas ó, a gente tem que montar as coisas, a gente tem que desmontar as coisas, a gente tem que tocar, tem que tirar as músicas, tem que ser agradável pro público e tal, aguentar, sei lá, duas, três, quatro horas em pé, tocando, às vezes sentado, enfim, é bem puxado assim, então é um tipo de profissão que exige muito, exige muita persistência, muita determinação e lembrando que tem o lado artístico ainda, né? Então a gente tem que fazer a coisa funcionar, né? De uma maneira que seja legal, a plástica da coisa tem que ser bacana. Então, vou dar uma levantada aqui, aqui eu tô em Rio Claro, né? E eu vou tocar ali, ó, naquele buffet, tá? E... Enfim, né? Aqui é uma... Eu acho que é a terceira entrada de Rio Claro, né? Bem na entrada da cidade. Eu vou sentar um pouquinho porque eu tô cansado, né? Então, por exemplo, eu toquei sexta-feira, toquei ontem, que foi sábado, e tô tocando hoje. Fora da aula, fora gravar os vídeos, né? Então, assim, é bem puxado, é bem puxado, assim, quando... Tem época que não aparece serviço, tem época que os alunos fogem, e a gente tá num momento de crise, né? Então, é bem complicado, mas é... A música é uma paixão, né? Quando a gente resolve transformar a música na profissão da gente, aí a gente se depara com o outro lado. Então, eu passei muitos anos tocando igreja, e ali era tudo muito mais simples, porque eu tinha que chegar ali e, enfim, já tinha tudo meio que pré-montado, e pouquíssimas músicas pra tocar, quatro, cinco músicas, e sempre tem uns ensaios e tal, né? E quando eu saí do meio evangélico pra tocar no meio profissional, aí eu via realmente a diferença, aí eu via a realidade, de como funciona a música, né? Porque aí a gente tem que tirar 30, 40, 50, 100 músicas pra tocar, né? E, assim, quase nunca tem ensaio, então você tem que tirar a coisa, né? O responsável pela banda, enfim, ele te manda um repertório, tem que tirar esse repertório. E, por exemplo, tem... Acho que uma das primeiras vezes que eu toquei na noite, eu toquei com... acompanhando, digamos assim, o playback, né? Não era, enfim, a gente tava ali simplesmente pra fazer a figuração, na verdade. A gente acompanhava, tocava, né? O instrumento ficava ligado e tocava. E aí eu me deparei com esse outro lado, que existe muito, bastante, né? O pessoal toca com o computador ali, né? Coloca, solta o downplay ali, né? E toca. Aí depois eu toquei bastante também no formato de acústico, então foi bem interessante, né? Porque é uma outra pegada, aí não rola muito ensaio também, a coisa acontece... Como é que eu posso falar? Meio que instantâneo, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu toquei profissionalmente, na noite, o famoso barzinho, eu fui pra tocar guitarra, pra acompanhar, pra seguir lá, então era o cantor, tinha um rapaz no violão, e tinha um outro rapaz tocando o carrom, fazendo a percussão, e eu acompanhando ali com a guitarra. Foi esse o formato, né? E música de barzinho, né? E eu ia ali preenchendo os espaços vazios, né? Então era um tipo de coisa que, assim, eu não seguia um formato, então eu não sabia o repertório, né? Me chamaram pra tocar e fui tocar. E foi assim que aconteceu tudo, né? Aí depois passaram, passaram a me chamar mais pra tocar e tudo, sempre nesse formato. Até que eu percebi que, na verdade, o pessoal sentia falta de baterista. Tinha pouco baterista na época que eu... Quer dizer, não é que tinha pouco baterista, mas tinha pouco baterista pra tocar na noite, né? Assim, disponibilidade pra fazer isso. Então eu passei a tocar bateria. Toquei bastante bateria aí durante um ano, um ano e pouco, só tocando bateria na noite, né? E aí eu vi como é dura a vida do baterista, porque tem que carregar o carro com a bateria, descarregar, montar a bateria, depois tocar, depois desmontar, carrega o carro, tira, coloca dentro de casa e por aí vai. E agora, recentemente, eu... Agora eu tô tocando mais guitarra, né? Voltei a tocar mais guitarra e... E toco muito contrabaixo, né? E violão acústico, que é uma coisa que eu não fazia muito, na verdade, na noite, né? Porque eu fazia baixo, né? Baixo era nem tanto, mas principalmente bateria. Mas passei três anos numa banda de baile também, em que eu toquei um repertório que era fechadinho, né? Aí me mandaram o repertório, aí teve ensaio, e a gente tocava com clique, porque tinha algumas gravações de fundo, como, por exemplo, as metaleiras, né? Os metais, que seriam saxofone, trompete, né? Enfim, esses outros instrumentos que, digamos assim, não, não, não... A banda já não tinha mais condições de pagar o músico pra fazer esse tipo de som. E também tinha gravado percussão, né? Alguns teclados, então... Mas só que era, rolava ao vivo. E aí eu senti também a questão da diferença de timbre, de som, de falar sobre... Como é? De tocar com... Como é que eu posso falar? Com o instrumento ligado em linha, com o instrumento não amplificado, digamos, com o amplificador. Aí eu tive que aprender a mexer bastante nos pedais, aprender a mexer bastante na pedaleira de uma outra forma, pra se adequar qual é o melhor som. Então é isso, sabe? É bastante interessante a vida do músico profissional. e não é nada glamuroso. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho mesmo. É bem corrido, assim... Por exemplo, agora eu consegui sentar um pouquinho pra ir aproveitar e gravar o vídeo de hoje, né? Então é isso, gente. Aos poucos eu vou compartilhando como é que é o dia a dia. Claro, por exemplo, se você participa de uma banda de rock e tal, heavy metal, enfim... É uma outra pegada, um outro tipo de público. Agora o vamos ver mesmo da coisa, que é o que acontece semanalmente, que é o barzinho, que é os bailes da vida, confraternização, casamento e aniversários, né? Aí já é diferente um pouquinho a coisa. O repertório é quase sempre a mesma coisa. Pop, rock, setanejo, forró, enfim... No caso agora eu tô tocando bastante internacional, pop, rock internacional. e... Enfim, é isso aí. A gente vai levando como pode aí essa vida de músico, né? Então eu tô aqui gravando, ficou um vídeo um pouquinho longo, né? Não falei muito de teoria, nem de harmonia, nem de dicas de guitarra, falei mais de como é essa história de toda... da vida do músico, né? E é assim, eu percebo que cada vez mais menos é mais, né? Então eu... Não coloco muito volume na guitarra, não coloco muita distorção, não coloco muito reverb, o delay só na medida certa, porque no produto final, a guitarra tem que soar redondinho. Então, sabe, aprendi a... a fazer acordes mais retos, por exemplo, sem sétima, sem sexta, sem treze, sem onze, porque é o que pede... é o que pedem as músicas. Então, no pop, no rock em geral, assim, é... é muito reto a coisa, né? Não dá pra enfiar um monte de... 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 de recursos harmônicos, assim, né? Então já tocando jazz, aí é diferente, né? Tocando MPB também, é uma outra história, é uma outra conversa. Enfim, gente, é... queria falar um pouquinho sobre isso, não ficou nada muito específico aqui, né? Mas... é... falar da vida do músico é isso, sabe? É... Não tem muito... é... muito glamour, não. É que eu tô sentado aqui, não tem camarinha aqui, não. Camarinha, isso é uma coisa pra... pra poucos, né? É muito raro ter camarim. A gente se vira como pode. Tô sentado numa pedra aqui. Ó aqui, ó. Sentado numa pedra. Cheio de bituca de cigarro aqui. Então... é... Todo mundo acha, né? Sei lá. Pensa que é... é... uma vida... de... de glamour, né? De... Sei lá. Aquela famosa... aquele... slogan, né? Sexo, drogas e rock and roll. Mas isso não é assim. Não é mesmo. Não é mesmo. É... É... É um trabalho como outro qualquer. E... E é realmente um trabalho como outro qualquer, né? A diferença é que a gente mexe com arte, mexe com som, mexe com música. Então... É um pouco diferente. Mas imagina, por exemplo, eu toquei... três dias seguidos, as mesmas coisas, né? O mesmo tipo de repertório. E... E... Só que... É uma profissão. Então, quando o músico resolve se tornar um profissional, a coisa muda. Muda drasticamente. É outra pegada, né? É... É muito diferente. Bom, chega de ficar enrolando, né? O... Queria só falar um pouquinho de como foi esse meu final de semana. Tipo um vlog, né? Vou até dar o nome do vídeo de vlog. Enfim... É... E é isso aí. Bom, agora eu vou voltar pra lá e ver o que eu tenho que fazer. A... O chefe chegou. Então, vamos lá. Até amanhã.